Música Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade Nesse momento está chegando aqui o caminhão do corpo de bombeiros, também o resgate Tem um simulado que vai acontecer aqui De uma situação bastante comum, bastante normal Que acontece aqui na cidade de Matão, que são os acidentes de trânsito Na realidade nós tivemos no último final de semana Foram 10 acidentes de trânsito, 5 com vítima e 5 sem vítima E dessa vez estamos, na terça-feira e na segunda-feira também aconteceram 5 acidentes 3 com vítima e 2 sem vítima Portanto esse simulado de um carro capotado, um acidente de trânsito Onde o corpo de bombeiros, juntamente com a polícia militar e ainda o departamento de trânsito do município Vão tentar desencarcerar Então a ideia qual que é? Tanto no carro capotado quanto no carro parado seriam duas vítimas encarceradas Presas, detidas dentro do veículo A gente vai acompanhar para e passo para você Como a gente faz já nas ocorrências normais Atrás de você, João, vira aqui, tem o SAMU Que está chegando também Porque é um trabalho simulado conjunto Também para poder fazer a integração entre o corpo de bombeiros, o SAMU, a polícia militar E ainda a guarda municipal através do departamento de trânsito Uma correria bastante grande, como se realmente fosse um caso real Porque está sendo cronometrado Eu vou conversar com a tenente Patrícia para a gente trazer todas as informações Sim, os acidentes de trânsito com vítimas são frequentes, com vítimas presas em ferragem Então é importante aí para ter a melhor qualidade no atendimento Estar treinando, colocando os bombeiros numa situação real Graças à comunidade conseguimos esses dois veículos E trouxeram para cá A gente conseguiu fazer os cortes como se fosse uma situação real E não só treinar dentro do quartel, mas é importante a gente colocar um cenário como esse Como é o que acontece na realidade Tenente, qual que é a finalidade? Quais são as finalidades? O que é analisado num treinamento como esse? Esse treinamento visa aperfeiçoamento Porque a gente trabalha em cima de técnica Não é aleatório, tem toda a coluna A, coluna B, coluna C Tem toda uma sequência, a equipe é dividida por funções Então tem a função do comandante, do subcomandante, do auxiliar especializado, do motorista Cada um sabe o que tem que fazer Cada um é sempre aquilo que tem que fazer Colocar o material na lona, o outro abre o acesso nas portas O outro efetua o corte, o outro murcha os pneus, quebra de vidro, estabiliza a vítima Então cada um tem a sua função E é muito técnico o serviço de bombeiros Então é pra isso que a gente tem que treinar Pra buscar o aperfeiçoamento Pra fixar bem o que é, o que cada um tem que fazer E nessa situação real, apesar de ser um simulado Com certeza, tem uma adrenalina A viatura vem em código 3 Que é quando a gente fala que vem com sinais luminosos e sonoros acesos E o pessoal vem como se fosse uma situação real mesmo Então é interessante por isso Buscando o aperfeiçoamento da técnica Tudo cronometrado também? Tudo cronometrado Quer dizer, nos mínimos detalhes vocês vão analisar esses dados depois? Sim, né? Nosso objetivo é utilizar a técnica da melhor forma possível Num menor tempo possível, né? E é isso que a gente busca e eles foram muito bem no simulado Dessa vez houve a integração também com o SAMU, com a Polícia Militar e com os agentes de trânsito? Isso, né? Porque sempre numa situação real, a gente sempre tem o apoio do SAMU, do policiamento, dos agentes de trânsito Então, por isso a preocupação de estar contactando eles De eles participarem do simulado E foi muito legal porque a gente, na situação real, é necessário O SAMU, mais de uma vítima Os agentes de trânsito para estar impedindo o trânsito no local Está sinalizando Então, foi bem bacana que todo mundo participou como se fosse mesmo uma situação real O SAMU, mais de uma vítima O SAMU, mais de uma vítima O SAMU, mais de uma vítima Muito bem sucedido pela equipe do Corpo do Bombeiro O simulado que serviu tanto para os bombeiros, tanto para a Polícia Militar, que preservou o local Para o Departamento de Trânsito, que também fez isolamento Para o SAMU, em trabalho conjunto e, claro, para a imprensa também Que estava aqui, que a gente acaba treinando um pouco também Porque acontecem muitos acidentes no estado de Matão A gente já está acostumado, já mostra para você aqui no Portal Processo Mas não custa treinar um pouco mais, né? Fábio Pereira para o Boletim Informativo No Jornal Processo Não, não custa treinar um pouco mais, né? Porque a gente já está acostumado um pouco mais, né? E aí Legenda Adriana Zanotto